e olha lá ela que linda é a torre de pisa E olha lá ela que linda é a torre de pisa E olha lá ela que linda é a torre de pisa Gente que legal, eu adivinhei a hora de chegar aqui, olha só Bem na hora das badaladas do meio dia Que é que essa torre foi projetada para justamente ficar os sinos aqui da igreja Da catedral de pisa É uma catedral feita em homenagem a Maria Essa torre aqui começou a ser construída em 1173 E daí, muito provavelmente pelo erro do projeto E também pelo terreno Que é argila e areia Ela começou a ser notada uma inclinação ligeira Logo nos primeiros andares Gente, eu estou aqui na frente da torre de pisa O Renato nem quis entrar Ele achou que era uma torre de pisa Daí ele chegou aqui na entrada Falei, não tem pisa nenhuma, vai embora Vou te esperar no carro E aqui é o batistério Tanto o batistério quanto a catedral foram feitos antes mesmo da torre Catedral maravilhosa também Olha só a quantidade de gente que tem aqui Só na segunda metade do século XIX Que terminaram a construção dela E logo em seguida já começaram a tentar consertar essa torre Só que nunca conseguiram Ela começou a inclinar 1,2 milímetros por ano Em 1990 eles fecharam aqui para fazer a manutenção dessa torre Porque ela estava de fato correndo risco de ceder Só em 1997 que eles conseguiram terminar E reabrir para o público E aí 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 E aí